Jogar da futebol Lá vem o Leandro, de pé esquerdo, ele bateu pro gol Bateu com o perigo A bola passou por cima do travessão Chega cruzando, bola vem pro Biro, dominou de frente, abriu na direita, batida Defensa, deu o Leandro Boa antecipação do Belém Pra sair jogando pro São Paulo, mais um Corinthians ganha de novo Arthur Souza, Lido Dribble, dentro da área pra bater pro gol Do Corinthians Do Corinthians Várias categorias Olha o Corinthians chegando Ficou no meio do caminho Vai dar recuo de bola para o goleiro Leandro Tira o livro indireto, veio o Biro batendo pro gol Encaixa o Leandro E conserta ali a bobeada da defesa do São Paulo Mas o Nourinho roubou O zagueiro do Corinthians recupera essa aposta de bola Pedro fez valer o passe do lado direito Vem cruzamento pra área, pro Arthur Gol! 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 Fez muito sucesso naquela época, né? E trouxe uma grande safra de jogadores Olha o São Paulo chegando na cara do gol Duas vezes! Gol! Gol! Gol do São Paulo! E é de Brito, camisa número 17 Mais recentemente a gente teve o caso do Silvinho Vamos ver o Arthur Souza Invadindo a área Foi pro chão e o árbitro da pênalti Penalidade máxima para o Corinthians Já se vê ele pro pé esquerdo Bate pro gol! 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 E aí olha o Pedro, ó Na categoria Do jeito que ele gosta Tem giro na área pra pintar Mais um Rian, defesa, essa sombra do Pedro É do Corinthians! E aí olha o Pedro 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 E aí olha o Pedro